Ontem nós mostramos um ex-namorado que matou a ex-namorada em Varginha. Agora, uma moça grávida foi estuprada pelo ex-namorado. O crime foi em pós-causas. Até quando? Você acha que mulher é objeto? Sabe por que que continuam fazendo essa covardia? Sabe por quê? Porque os caras que vocês vão votar, a maioria que vocês vão votar em outubro agora, não estão nem aí pra você. Viu? A maioria. Não está nem aí vocês, então já tinha mudado essas leis. O cara que mata, que estupra, um estuprador, a moça grávida ainda, ele pode ter perdão? Me dá até nojo, me dá raiva só de pensar. Põe no ar. Segundo a polícia militar, o estupro aconteceu na casa da adolescente de 15 anos, que está grávida de 5 meses, por um rapaz de 19 anos, que é ex-namorado dela. O estupro foi nessa residência que fica no bairro Vila Rica. Ainda de acordo com a polícia militar, essa jovem, ela disse o seguinte, que esse rapaz, ele veio do estado de São Paulo para Poços de Caldas, de noite foi a um bar, ingeriu bebidas alcoólicas e depois foi até a casa, onde teria forçado essa relação sexual com essa moça que está grávida, do filho dele. Ainda de acordo com a polícia militar, foi depois de alguns dias que ela, ainda com um ferimento no braço, teria contado a mãe que foi estuprada pelo jovem. A polícia militar foi acionada e fez a prisão desse rapaz de 19 anos. Ainda de acordo com a PM, eles tiveram um relacionamento há cerca de um ano e de acordo com os policiais, ele teria agredido essa jovem que estava grávida. E por isso, ela pediu uma medida cautelar contra esse rapaz. Ainda de acordo com a polícia, a jovem está recebendo todos os atendimentos e cuidados necessários e o rapaz foi conduzido à delegacia.